Então, gente, vai fazer, né? Primeira coisa, vai fazer concurso público, quer passar? Então, você tá no programa certinho, porque aqui só tem gente competente pra dar dica pra vocês e você aproveita a pergunta, porque mesmo a gente não conseguir, aliás, chegaram aqui dezenas e dezenas e decenas, né? Mas aí a gente vai pedir o pessoal pra responder na nossa página do Facebook. Então, pode perguntar, pode comentar, pode, o que você quiser, tá? Facebook.com.br Brasil das Gerais tem promoção, quer ganhar livro, quer ganhar curso, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Mas olha só, vou começar agora a participação por telefone com o William Douglas, ele é juiz federal do Rio de Janeiro, ele passou em diversos concursos e hoje é juiz federal, né? Já falei, atua no Rio de Janeiro, tem um site, tem um blog que ele dá um monte de dicas de como passar em concursos públicos, tem um livro, como passar em provas e concursos e criou um método dele, né? É um método até famoso, o método William Douglas. Tudo bem, William? Olha, tudo bem, uma satisfação grande estar com você, Roberta, com todo mundo que tá aí participando dessa conversa sobre melhorar de vida, sobre o futuro, sobre estabilidade. Tô muito honrado e mando um abraço pra todo mundo. Legal, agora me conta aqui, os segredinhos. Você fez vários e vários concursos, em quantos que você passou em primeiro lugar? Olha, eu passei em primeiro lugar no concurso com a delegada de polícia, pra defensor público, pra juiz de direito, no concurso vesticular pra UF, mas é muito importante dizer que antes da gente conseguir sucesso, e eu consegui passar em vários concursos, estamos aqui também, vocês estão com o privilégio de estar aí com o José Roberto, que passou em 15 concursos, também é um grande cara pra orientar quem tá querendo passar em concursos. Antes da gente passar, antes de eu passar, eu fui reprovado várias vezes, é normal um período de reprovação. Então, quem tá aí participando dessa conversa, se você tá sendo reprovado, tá desguiço, tá angustiado, fica tranquilo que começa assim mesmo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar é, ninguém, salvo um gênio, salvo aquele japonês aí que tu conhece, que sabe tudo, olha, o normal é apanhar um pouquinho antes de começar a ser aprovado. Não pode é desistir, né, professor? É, não pode duas coisas. Um, desistir. E dois, não desistir dos erros. Dois o quê? Então, quando a gente fala em não desistir, é o primeiro passo. Mas não adianta a pessoa não desistir e não consertar os erros. Então, quando ela tá sendo reprovada, ela tem que persistir, mas tem que fazer uma análise de aonde que ela tá errando, aonde que ela precisa melhorar, pra que nas próximas tentativas, mesmo que ela não seja aprovada, ela consiga melhorar o nível dela, melhorar a nota, melhorar o desempenho. Porque nesse processo, pode ser até que um dia ela diminua a nota, mas que, no geral, ela esteja em progresso. Agora, me diga uma coisa. Eu sei que o seu livro, como passar em cursos, em provas e concursos, já tá na vigésima, sétima edição, não é isso? Exato. Pois é. Eu tenho o privilégio, porque eu acabei sendo a primeira pessoa a escrever sobre o assunto. O primeiro livro que saiu sobre esse tema foi esse meu. Depois disso, a gente conseguiu juntar muita gente boa. Acabei de citar aí o José Roberto, existem outros. A gente tem o professor Felipe Lima. Em Minas, a gente tem um cara muito bom, que é o Alberto Delísola, é conhecido, campeão brasileiro de memória. Então, hoje, a gente já tem aí uma plena de professores que trabalham com essa matéria, que é nova, mas que é importantíssima, que é como estudar, como aprender, como se organizar, como fazer prova, como lidar com o aspecto emocional, que é muito relevante. Pois é, mas olha aqui. Nos dê três dicas que você acha, assim, que é fundamental e que se você estivesse fazendo um concurso público hoje, pela primeira vez, seriam fundamentais, fundamentais. Bem, a primeira dica é se preocupar em aprender a aprender e aprender a se organizar. E, para isso, pode ser o livro meu, pode ser o livro do José Roberto, pode ser o livro do Alberto Delísola, pode ser o livro do Felipe Lima. Não falta gente boa para isso. A segunda coisa que eu diria é saber que passar em concurso é um projeto de médio a longo prazo, que dói, que demora, que dá trabalho, mas que dói menos, dá menos trabalho e demora menos do que desistir ou do que não passar. Então, é um projeto que vale a pena. E a terceira coisa que eu te diria seria para a pessoa, quando vai fazer a prova, quando for fazer uma prova, ela não achar que ela tem que passar naquela prova, ir com o mundo nas costas e estressar. Isso não adianta. Só prejudica o desempenho dela. Ela tem que ir para a prova, fazer a melhor prova que ela puder fazer aquele dia. Se passar, passou, ótimo, comemoração, festa. Mas, se não passar, levanta, sacode a purêira, volta a estudar, vê onde tem que melhorar e continua na estrada. Ok. Tá bom, professor. Obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Roberto, eu fico extremamente agradecido pela oportunidade de compartilhar um pouco de conversa com um pouco de minas. Ah, pois é. Qualquer dia, venha aqui em Belo Horizonte, porque aí você participa aqui no estúdio com a gente, tá bom? Aí nós vamos explorar mais. Eu passei o carnaval aí, fui para Inhotim, levei meus filhos, fiquei encantado. Ah, pois é. Que pena. A próxima vez vem aqui, tá bom? Tá. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada pela sua participação. Então, Flávio, ele estava falando dessa questão, né, de erro. Você é uma que monitora os erros dos seus alunos, né? Quer dizer, faz aquele balanço e isso ajuda esses próprios alunos e outros também, não é? É, eu acho que é importante isso que ele falou. O aluno tem que ter autoconhecimento, saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, para nessa etapa de estudo e preparação conseguir um desempenho maior. Então, por exemplo, no caso do português especificamente, a gente percebe que os alunos têm uma dificuldade muito maior com a análise sintática. Então, é uma coisa que eles têm que cuidar, vamos dizer assim. E realmente dá mais trabalho. Então, cuidar daquilo que é uma dificuldade. Hoje eu atendi uma aluna que ela também até é sua aluna, sua orientanda. E ela estava falando, por exemplo, Flávio, eu tenho muita dificuldade com as questões de concordância da Fundação Carlos Chagas. Quando o aluno sabe pontuar a dificuldade dele, resolver o problema já é meio caminho andado. Agora, você tem aluno que ele fala assim, ah, o que está acontecendo? Qual é o seu problema? Ele fala assim, eu tenho acertado 80% da prova, que infelizmente parece um resultado altíssimo, mas é baixo para as metas de quem pretende ser chamado, né? Então, o aluno está lá com o perfil 80%. Mas o que é que você erra? Na maioria das vezes, o aluno não sabe nem expor o que ele erra. Ele não sabe mapear o erro. Se ele tem mais dificuldade, por exemplo, em conteúdos que são de decorar, em conteúdos que são mais procedimentais, que dependem de maior análise. O que é isso? Concedimentos mais procedimentais? O que que acontece? Você tem alguns conteúdos em prova que eles são muito teóricos. Então, o aluno tem que memorizar. Vamos supor, uma questão de redação oficial, tá? Que está agora no programa da Polícia Civil e certamente será explorada, no caso de português. Redação oficial, o aluno tem que decorar, não adianta. O que que eu posso fazer para ele? Apresentar o conteúdo, mostrar como a banca cobra, mas ele precisa memorizar. Então, é uma questão de decorar. Se o aluno tem uma dificuldade nesse perfil de questão, ele tem que trabalhar a memória. Às vezes, a questão é como memorizar conteúdo, às vezes, é trabalhar um pouco a ansiedade e, às vezes, até um caso excepcional de medicação que está tomando, que atrapalha. Então, existe uma série de alimentação, a gente fala, né? Às vezes, a alimentação do aluno não contribui para a memória. E outras provas são mais analíticas, vão requerer do aluno um raciocínio que não é propriamente decorado. Agora, tem redação? Tem. Várias provas, né? Cobram redação. Que tipo, hein? O que que você acha que pode cair esse ano? Ó, você tem vários perfis de redação. Mas o quê? No TRE, você tem um caso que é texto técnico. O que que é um texto técnico? Eles vão cobrar um conteúdo específico de direito e esses alunos vão mostrar o desempenho linguístico em uma questão específica, ou seja, diária. Quando é uma questão diária, ela tem um poder eliminatório enorme. Por quê? É um assunto pontual. Então, muitos candidatos chegam lá e não conseguem nem dissertar sobre o tema. Quando você pega uma prova tipo TRT... O tema, dá um exemplo de tema. Vou te dar um exemplo do tema do TRT, por exemplo, Rio, que é uma prova recente, aconteceu mais ou menos dois fins de semana, cobrou basicamente a questão da ética no processo de urbanização. Esse tema é um tema considerado abrangente, ou seja, o aluno daria conta de fazer tendo dicas de redação. Então, ética no processo de urbanização das cidades, na construção dos centros urbanos, como fazer com que esse processo seja conduzido de forma a minimizar os efeitos da poluição, o desgaste na cidade. Respeitar o cidadão, o ser humano que mora ali, né? Esse tipo de tema é amplo e a gente tem as provas mais técnicas que vão contemplar temas específicos da área, que é o caso da Receita, que é o caso do TRE. Ou seja, tem que estudar mesmo, por esse caso não tem jeito, né? E tem que conhecer isso, né? Que tipo de redação que o seu concurso vai pedir? Se é uma redação com 60 linhas, se é de 30, se é com 20... Isso já vem no edital. Isso vem tudo no edital. Agora, o que você, Zé Roberto, você vê as pessoas fazendo de errado? Quer dizer, o que você considera, assim, erros que as pessoas comentam? É, quanto à técnica de estudar, eu vejo muita preocupação de resultados imediatos, né? Infelizmente, as pessoas, no mundo moderno em que vivemos, as pessoas querem resultados muito rápidos. Então, querem comprar um quilo de conhecimento como se compra um quilo de feijão. Isso não existe. Há pessoas que, às vezes, saem da fila da inscrição de um concurso e você percebe, assim, na fisionomia, o sonho que a pessoa já externa na sua fisionomia mesmo, se passar, se tomar posse e o que vai fazer. Mas fica apenas nesse sonho, aguardando um resultado imediato pelo simples fato de ter pagado pela inscrição. Para termos resultados, é preciso demais. O preço a pagar não é apenas a mensalidade do cursinho e nem a taxa do concurso. O preço a pagar é o empenho e o esforço de cada um e que pode ser prazeroso, como mostra a ilustração. Com certeza. Agora, dicas de memorização. Bom, no caso de conteúdos de direito, que é mais a minha área, existem algumas técnicas. Uma delas, eu vou dar um exemplo aqui, que os telespectadores que têm a formação jurídica talvez compreenderão mais fácil. Mas é bastante conhecido no meio jurídico uma sigla que serve para memorizar os princípios constitucionais da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Dito, solto assim, parece impossível memorizar isso, né? Qual é o recurso muito conhecido no meio jurídico para se memorizar isso? Usar a sigla LIMPE, que as iniciais contemplam cada um desses princípios. LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa é uma das técnicas, por exemplo, que em poucas palavras a gente pode falar aqui. Eu apresento várias outras no meu livro. Ok. E você? O que você fala para as pessoas? Outra dica, a dele são as dicas inovadoras, né? Mas você trabalhando lá com seus alunos. Bom, a dica para memorização que funciona é revisão. Fazer revisão. Eu, para mim, gente, é escrevendo. Se eu não escrevo, é impressionante. Exatamente. Porque o que acontece? Primeiro, como que funciona o processo de memorização? O processo de memorização, no que diz respeito a memorizar conceito, que, tecnicamente falando, é informação declarativa, só se memoriza se você tem um processo repetitivo para criar conexões neuronais mais fixas. O que eu quero dizer com isso? Se você estuda uma matéria, estuda português da Flávia Rita, que é um excelente professor, aí você aprende a matéria. Se você não revisar essa matéria, o que acontece, Flávia Rita? É, se não revisar, o aluno não apreende. Ele só aprende, né? Ele não retém, que é o apreende. Quer dizer, o que eu quero dizer para memorizar? O aluno, ele supõe que quando ele aprende um conteúdo, necessariamente ele vai memorizar o conteúdo, isso não é verdade. Então, depois que ele aprende, ele tem que criar um processo de revisão sistematizada. Ele anota os resumos, monta esses resumos em mapas mentais, em quadros comparativos ou em flashcards que eu ensino. Mapa conceitual, eu acho que é uma coisa que funciona muito. Mapa mental, né? E aí ele faz resumos esquemáticos e lê esses resumos esquemáticos periodicamente. Isso dá um alto grau de memorização. Que legal. Agora, e você? Me fala, as pessoas... Você estava falando aí polícia civil, polícia militar, vai ter esses concursos, né? Todos abertos, cheios de prova física. Cheio de prova física. E eles contaram, gente, que tem muita gente que perde justamente por causa da questão física, né? Às vezes, a metade dos candidatos. Da metade dos candidatos não passam no concurso por conta disso. Qual a dica? Porque ali no edital já está, né? É o quê? Natação, corrida... Vai variar de órgão para órgão. Cada um vai ter sua especificidade declarada já no edital. O que pega mais é que muitas dessas pessoas deixam para treinar em cima da hora. Aí não dá certo. Essa é a prática. Porque você não pega... Por exemplo, essa coisa física, eu perdi agora... É, perdi agora... O condicionamento físico. Você não pega, não adianta. Então, eu queria começar a correr daqui uma semana, tô, ó, dez. Que não tá, né? Algumas capacidades físicas... Do ser sedentário, né? É possível. Outras, não. Quais são possíveis? Uma força, uma barra. Fazer uma execução de uma barra, sim. Agora, quando aumenta a complexidade de ter força, mais resistência, por exemplo, repetir barra dez vezes, já começa a ficar difícil. E qual o concurso que pede para repetir barra dez vezes? A maioria. A maioria pede de cinco a cinco a dez. Isso para homem, né? Porque, por exemplo, a PM eu conheço várias meninas que vão fazer. As mulheres têm que fazer esse exercício também? Também precisa abdominal. Mas aí é diferente. Tiraram a barra, né? O tempo muda. Abdominal são quantas? Para mulher, a última que eu fiz dá trinta também. É a mesma quantidade para homem que eu já vi declarando já para homem. Ah, mas aí é moleza, gente. Uma mulher de vinte e cinco anos fazer trinta abdominais? Detalhe, você corre doze minutos. É porque é a sequência toda, né? É, você faz a sequência inteira. Ah, é sem parar. Você faz a sequência inteira. Mais ou menos uma hora. O avaliador mal-humorado, debaixo de quarenta graus, eles não importam. A pressão dos demais candidatos. Já vi gente relatando que tem dor de barriga, preparados, que treinaram comigo. Eu fiz porque eu já tinha treinado. Porque se não fosse treinado, eu não faria. Porque teve dor de barriga, teve gente que teve náusea, relata sempre para mim. Então, a dica que fica, se pretende fazer um concurso que demanda atividade física, começa a fazer essa atividade orientada o quanto antes. Antes. Olha no edital, vê que precisa e manda brasa, né? Manda brasa. Não pode sossegar, né? Não. E, inclusive, é bom pegar carona no que o Felipe está falando, porque o pessoal faz isso com concurso também do estudo do conteúdo. Ah, tá. Sai o edital, ele começa a estudar. Ele tem que estudar antes. Porque o edital sai e você tem, geralmente, dois a três meses para a prova. Como é que você vai aprender nove, dez matérias? Ou ainda que sejam quatro, igual no TJ, às vezes fica enviado. É importante o aluno, a pessoa que quer passar em concurso, ele precisa se preparar com antecedência. Agora, uma dúvida minha, né? Tem gente que gosta de umas áreas, né? Mais do que das outras. Geralmente, são quantas provas que tem no concurso? Depende. Se for um concurso de tribunal de nível médio, é uma prova única. Ah, é prova única. Agora, tem prova igual da Receita, são várias provas. E prova de área jurídica, por exemplo. Só área jurídica, tem prova objetiva, discursiva, oral. Ah, então não adianta estudar uma coisa mais do que outra, não. Depende de cada caso, Roberta, porque tem aluno que vai ter que ser especialista em direito de trabalho, porque ele vai fazer área TRT, etc. E tem prova que tem peso também. Que tem, considera o peso. Por isso que não tem, se houvesse uma receita de como passar em concurso, comprem aqui, vai resolver o seu problema. Não existe essa receita, porque cada um tem demanda de coisa. Não, vocês mostram, ele mostra no livro dele, você, o William lá, são caminhos. São, são coisas que ajudam, são experiências que facilitam, técnicas que funcionam, mas o aluno tem que saber que o caso dele vai ter coisas particulares dele. Agora, não pode, eu já aprendi. É desvalorizar o que é fácil. Mas isso é uma dica importante. Não, eu estou brincando aqui. Eu falo de sempre. Questões muito curtas, eles têm o hábito de ser mais desatentos, eles acham assim, essa é pequena, essa eu dou conta, se é um assunto que já é mais cobrado, por exemplo, eles às vezes ficam mais reláticos. Ok, gente, só uma pergunta nesse bloco ainda. é a Paloma Neto. Quais os critérios para saber se o problema de saúde da pessoa pode ser considerado um candidato à vaga de deficiência de físico? Você sabe? Ah, aí tem o... Tem que ter um laudo do INSS. Exatamente, tem todo um processo que o edital orienta. O edital orienta, e aí tem que ter um laudo que fala tem ou não tem. O próprio órgão pós-aprovação tem a perícia também. Também tem. Aqui, só mais uma nesse bloco, a luaquina, como manter o ânimo, foco e determinação após as reprovações ou quase aprovações excedentes, quando a pessoa fica nos excedentes, né? Fica por um triz, né? Fica por um triz. Ai, meu Deus do céu! O que você fala? Que isso é o seu trabalho, né? Sim, por exemplo, eu tenho um aluno lá que ele ficou na prova discursiva por 0,18. 18 centésimos para ir para a prova oral. Ele é um aluno que estudou para promotor. E aí? Ele fez recurso e não foi contemplado. E aonde que ele tira esse ânimo novamente que é o que a lua quer saber? Primeiro, ele fica... Como que ele tira o ânimo? Primeiro, ele tem que sentir a dor. Ele tem que entrar e não pode fugir dessa perda. Ele tem que sentir isso primeiro. Depois que ele extravasa, ele tem que realmente saber que o melhor concurso para ele ainda não era esse. Ele tem que se convencer que não era o momento dele ainda. porque senão ele vai ficar com ódio de todo mundo. Com certeza. E a mesma Lu fala Flávia Rita Coutinho Sarmento, melhor professora de português, eu entendo. Flávia Rita é. É, altíssima. Olha lá em cima. Olha, nós vamos fazer intervalo, gente. A gente continua daqui a pouquinho. Entra no facebook.com.br Brasil das Gerais. Tem promoção que vai facilitar a vida de quem vai fazer concurso. A gente fala daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.